E aí, pessoal! Hoje eu vim aqui, gente, pra conversar com vocês. Não vai ter receita hoje. Hoje é o meu aniversário e eu vou mostrar pra vocês como que tá sendo a festinha aqui na minha casa, tá? Ainda tá chegando os convidados, mas eu vou mostrar pra vocês como está a mesa, o que tem, tudo direitinho, tá bom? Vamos lá? Aí, pessoal, ó, estão vendo? O bolo que eu vou ensinar pra vocês a fazer no canal, vai ter daqui uns dias, ó, os salgadinhos, olha, estão vendo, gente? Ó, os salgadinhos, ó, estão vendo? E tem mais, gente? Aqui, ó. Esse é meu marido, gente, ele tá me ajudando a fritar os pastéis, estão vendo? Fala oi pro pessoal. Aí, gente, ó, e tem também, gente, deixa eu mostrar pra vocês, uma torta, aquela torta de pão, aquela torta de pão que eu vou ensinar também no canal pra vocês. Tem, olha aqui, gente, ó, mais, ó, aqui, esses aqui são meus netos, ó, Cauã, Pietra, Bernardo. É o cabeçudo. Esses são meus netos. meus netos, não. A ranheta, a menina tá ranheta. E ele é o ranheta, né? Tão vendo, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês alguns convidados que chegaram. Olha só, gente. Essa é a vizinha minha, minha, Helena. A filha dela, a Ellen. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês. Meu amigo Paulo. Minha Nora. Essa aqui é minha Nora, Carla. Tá bom? Agora eu vou mostrar meu filho. Esse aqui, gente, é o meu filho mais velho, Lucas. Dê um oi pra aí, pessoal. E aí, pessoal, tudo bom? Acompanhe o canal dela, hein? Pessoal, essas aqui são minhas outras convidadas. Minha sogra e minha tia. Tão vendo, pessoal? Tão chegando agora. Tô mostrando pra vocês cada pessoa que tá chegando. Esse aqui também é um dos meus convidados. O Geraldo, do meu caminhonete, também. Sabia, gente? Olha, bichinho aqui. Pessoal, aqui eu vim mostrar pra vocês a torta que eu fiz no nosso canal, pra vocês verem ela quentinha. Tão vendo? Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Olha, gente, que torta linda. Olha só. Olha como que ela fica maravilhosa, gente. Ó. Tô servindo pros meus convidados. Pessoal, agora nós vamos cantar o parabéns igual criança. Tô fazendo 50 anos, mas nós vamos cantar o parabéns igual criança, tá bom? Vamos colocar fogo na pelinha, gente. Aí, vamos conversar, gente, vai colocar o parabéns pra você. A gente vai ficar maravilhosa, gente, vai ficar maravilhosa, gente. Aí, vamos cantar o parabéns igual criança, tá bom? A gente vai ficar maravilhosa, gente. Aí, vamos cantar o parabéns igual criança, tá bom? E aí, pessoal, tô aqui com vocês de novo. Agora vai dar um dia ao que a minha festa tá rolando aí e não vai dar pra me voltar mais. Então, agora, gente, eu deixo pra vocês um beijo grande e até mais as próximas receitas, tá bom, gente? Beijos!